O goleiro Antony foi um dos destaques do Internacional no empate contra a equipe do Juventude pelo placar de 0x0, sendo inclusive talvez o melhor jogador colorado em campo em uma partida onde o time jogou abaixo daquilo que era esperado. A evolução de Antony nos últimos jogos vem chamando a atenção, mas ainda não muda. O posicionamento da direção sobre a necessidade da contratação de outro goleiro. Entretanto, cada vez mais, Antony se consolida como uma opção viável para quando Rocher não estiver à disposição. A gente traz relatos de bastidores que mostram o quão Antony vem sendo prestigiado e a ideia colorada para os seus goleiros agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar sobre Antony, que vem se consolidando, é o goleiro titular do Internacional nessa temporada com a ausência do Sérgio Rocher, que ainda não tem prazo para retornar e vem evoluindo dentro do seu nível de atuação. O Antony, por exemplo, foi talvez o melhor jogador do Inter em campo na partida contra o Juventude pelo placar de 0x0. Ele salvou o Internacional em algumas oportunidades e isso vem sendo valorizado também internamente, apesar de não mudar a ideia colorada de contratar um goleiro. Eu explico isso antes. Eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY. Z-A-P-A-Y. ZAPAY. Na ZAPAY tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da ZAPAY. Usando ainda o cupom ADUPA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Aproveita e já paga o teu IPVA no mês de março para tu ter o desconto de bom motorista, bom cidadão e dessa forma poder pagar o teu IPVA também com desconto. ZAPAY. Z-A-P-A-Y. Senhores, Antony. O Antony foi o melhor jogador do Inter na partida contra o Juventude e o vestiário colorado, eu conversei com algumas pessoas do vestiário colorado, celebrou muito a atuação do Antony. O próprio técnico Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, falou sobre como o Antony vem se consolidando como um goleiro confiável, um goleiro que vem pegando experiência, um goleiro que vem sendo importante, ele foi muito importante nesse fim de semana garantindo o empate do Internacional contra o Juventude. Mas tem um relato de bastidor que eu recebi que eu acho interessante. O Inter, e aí isso vem de uma pessoa da Comissão Técnica do Internacional, o que o Inter está vendo é uma evolução natural do Antony do ponto de vista de sequência. Quanto mais sequência ele tiver, mais a possibilidade dele estar confiante, dele estar seguro. E o que o Inter entende é que nos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, o Antony enfrentou equipes que são piores. São mais fracas, tecnicamente. E como o Inter não dava chances para essas equipes sequer chutarem no gol, o Antony teve um começo um pouco atabalhoado, um começo um pouco inseguro, ele falhou em alguns lances, em função disso. Em função do fato de que ele estava com pouco ritmo. E para o goleiro, quando se chutam poucas bolas no gol, ele fica frio. E aí o Antony, que é um goleiro, que não tinha experiência ainda atuando pelo profissional, ele estreia pelo profissional na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, que é quando o Ivan se machuca. Estreia contra o Ipiranga de Erichim, se eu não estou enganado. Mas o Antony, nesses primeiros jogos, tinha poucas participações, porque os times chutavam um pouco nele. E aí quando a bola vinha, ele estava frio, ele estava inseguro. E isso foi se vencendo ao longo dos últimos jogos. O Antony tem uma característica, eu falei sobre isso no vídeo pós-jogo contra o Juventude, que é muito boa. Ele tem uma qualidade muito boa no enfrentamento individual com o atacante. Quando o atacante sai cara a cara com ele, ele tem levado vantagem. Porque ele tem um time muito bom de sair para abafar o atacante adversário. E isso a gente já vem notando de outros jogos. O Antony é um cara que no mano a mano com o atacante adversário, tem levado vantagem. E isso é bastante celebrado. O Inter ainda quer contratar um goleiro, tá? Mas o Antony hoje está consolidado como o goleiro reserva de Rochê. O grande ponto é que o Inter tem o Antony como reserva do Rochê. E o Antony hoje é titular, porque sequer existe uma previsão do Rochê retornar aos gramados. E o reserva do Antony é muito inexperiente, que é o Diego. Ele tem 17 anos de idade, fez 18 anos agora na verdade. 18 anos de idade. É um garoto que tem pouca minutagem, inclusive no time sub-20. Do Internacional. Mas, por isso, o Inter quer um terceiro goleiro para número. Para ter Rochê, Antony e mais um goleiro que se possa jogar em uma partida do Internacional. Essa situação do Antony, ela está evoluindo. O Inter vê com bons olhos o desenvolvimento do jogador, mas ainda busca a contratação de um goleiro. Mesmo que se celebre bastante o momento de Antony. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!